Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala é Iral e já vim trazendo pra vocês, gente, uma coleção lindíssima de vestidos hiper romântico, arrumado, tá com acabamento incrível aqui pra vocês. Hoje eu tô aqui na Nazireu, eu sempre mostro pra vocês fotos dos vestidos e hoje eu vim diretamente no box, viu, minha gente, pra mostrar o quanto está linda essa coleção da Nazireu, estilo romântico. Eles são fabricantes, enviam pra todo o Brasil nas excursões, correio e também transportador a partir de 10 peças. Gente, olha só que delicadeza, né? O quanto está sofisticado esses vestidos. Esses aqui são no tule forrado, eles não ficam transparentes. Gente, eu tô passada com a elegância desses vestidos. A gente sempre mostra mais as fotos pra vocês, né? Mas, ó, os vestidos aqui, minha gente, são a partir de R$58, tá? Olha que lindo! Esse aqui tem um detalhezinho do botão em pedra, gente. Ele tem um brilho bem lindo, sabe? Bem suave. Ai, minha gente, eu tô apaixonada. Simplesmente perfeito, viu, minha gente? Aí tem mais modelinhos aqui pra vocês também. Mas, será, eu não gosto de, é, no caso de renda. Tem também aqui, ó, nesse outro tecido, que eu acho que esse aqui é um alfaiataria, gente. Que perfeito que tá esse modelinho aqui. Olha só que maravilhoso. Vou fechar mais a tela pra vocês verem. Esse daqui fica no valor, tá bom, minha gente? A partir de R$58. Eu não vou falar o precisado, porque é melhor vocês pegarem lá no catálogo deles. Mas, olha que lindo que tá. Tem ela, assim, de manguinha 3 quartos, tá? Tem esse aqui também com a manguinha bufante. Tá maravilhoso. Vem com um cinto. E olha a qualidade desse cinto, minha gente. Esse aqui é bem grosso. E esse aqui, ó, com a fivela maravilhosa, tá, minha gente? Eu tô apaixonada. Aí tem modelinhos lá em cima que eu... Que ganhou meu coração, gente. Esse ganhou meu coração, literalmente. Olha que coisa mais linda esse vestido. Ele tem uma manguinha 3 quartos, bufante, com detalhinho elastê aqui na parte de cima, né? Ele tem um tule, gente, até... Deixa eu ver. Eu acho que ele é midi. E ele tá simplesmente maravilhoso. O tule dele é em formato de coração, né? Os detalhes do tule. E ele tá simplesmente perfeito, minha gente. Tem modelinhos também de gola alta, com mangas comprida. E tá muito bonito também. Olha esse daqui. Esse daqui, ele é aquele modelo sereia, né? Que ele é longo atrás e mais curtinho na frente, tá? Ele vem com um cintinho pra você amarrar, dar aquela cinturada. Esse também ele tá simplesmente maravilhoso, né, minha gente? Com mangas compridas, manguinha bufante. Ai, minha gente, eu não saberia escolher. Eles são todos muito lindos. Olha que lindo esse daqui, pessoal. Apaixonada nesse modelo. Olha que perfeição. Minha gente, tô passada aqui com tanta lindeza desses vestidos, tá? Tem esses outros modelos aqui também, ó. De mangas longas. Esse aqui também tá muito bonito. Esse daqui tem um detalhe mais quadradinho, tá bom? Olha. Na parte do busto, eles são midi. Olha esse daqui, tá elegante demais pra casamento, gente. Vocês que querem vestido pra casamento, é muito fácil vocês conseguirem aqui, ó. Tem ele tanto assim, modelinhos acima do joelho, como ele midi. E tem modelos longos, tá? Mas bem arrumado mesmo. Esse aqui tá simplesmente perfeito. Gente, é sério. São todos muito lindos. Olha esse daqui, com esse detalhe também de botãozinho em pedraria. Perfeito, minha gente. Aqui na Nazireu, eles são fabricantes. Então, minha gente, são peças de qualidade. Com esses vestidos, no mínimo, você vai comprar ele por 250 a 300 reais pra cima. No mínimo, pessoal. É sério o que eu tô falando. E aqui vocês conseguem com preço muito bom, tá? A partir de 58, já tem vestido aqui pra vocês comprarem com ele. Então, não perde tempo. Solicita teu catálogo da Nazireu. Eu sempre venho postando eles aqui pra vocês. Só que eu sempre posto as de foto, né? Na modelo. Já pra vocês verem como fica no corpo. E aqui vocês estão vendo o tecido, né? Eu sei que muita gente já cobrava pra querer que eu mostrasse isso pra vocês, ó. A qualidade. Gente, é incrível, tá? Sinceramente, eu tô apaixonada com a coleção da Nazireu. Acho que é por isso que acaba rápido. Acaba muito rápido a coleção deles. Olha que lindo, minha gente. Aquele vestido ali. Ele é de mangas comprida. Com detalhe de botões na parte da frente. Olha, aqui é todo botão em pedraria, viu? E mais rodadinho. Ele tá perfeito. Eu vi ele na foto, minha gente. Mas ele de perto, ele ainda é mais lindo. E esses aqui, gente, eu não sei qual tá mais lindo. Esse aqui ganhou meu coração definitivamente. Então, falem aí com eles, tá? Tá muito perfeito os modelos. Lembrando que eles fazem, viu, minha gente? A postagem lá no grupo. Então, falem com eles. Aí você vai entrar no grupo. Eles vão estar sempre postando assim que saem os modelinhos novos, tá? O número é esse aqui. DDD 81, número 99-09-5889, tá? Esse é o número. Aqui já tem o endereço pra vocês também. Então, não perde tempo. Solicita teu catálogo porque eles enviam pra todo o Brasil. Não esquece de dizer que veio através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral. Porque isso ajuda bastante, tá, gente? É trazer sempre as novidades aqui pra vocês. Então, é isso, meus amores. Espero demais que vocês tenham gostado. Já deixa seu like se você gostou. Se inscreve no canal se vocês não forem inscritos. Pra estar sempre acompanhando aqui as novidades. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe. E ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau.